Música Psst, rei abo, esta bonita paqueta Yenako salada romain fresco, tomate e wortel cortate aqui Racente de cranberry junto com streps de galinha corta na doll E tornako dressing patiuba bodete Música Mi empurruwarda pa mi sabor ya bupacaba Mi delicioso e saludaba salada fresco co galinha de KFC Música It's finger licking good Chaferta pega sonho, baudisturi e accidenta Su vehículo ribe camina canto self Den murraia de un cas Chaferta que tava vendendo Fordi caia harmonia E aqui nang abim pega sonho e vai dar stret A casa que tava tendo neto delante de Andiaki A de un dama de un veículo me cerca de herida e ambulance a transporte ele para Pauli Para receber tratamento médico E chofer tam e recebi algum lexão e opta para ver seu doctor de casa Música 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 Tchau, tchau.